Dizer que tem alguém precisando na família é a desculpa número um de qualquer piranha pra arrancar dinheiro de homem. Não me chama de piranha. Ai, que interessante. Você não quer ser chamada de piranha? Ah, muito bem. Então você... Você quer ser chamada de quê, Betis? Você quer ser chamada de freirinha, é? De noviça de um convento, é isso, é? Não, me apaixonei pelo ser. Quê? É uma relação de amor. Ai, eu não aguento ter que ouvir isso. Você ouviu, César? É uma relação de amor. Uma relação de amor que inclui o quê? Um flat de primeira, um carro, um condomínio. O que mais? O que mais? Um cartão de crédito. Isso é uma relação de piranhagem pura. Você tá descontrolada porque sabe que não dá conta mais do seu marido. Aline, por favor. Você tá maluca? Não, eu ouvi demais. Agora eu vou falar umas verdades pra ela. Você tá maluca, quer? O que? Você é uma mulher velha. O quê? Seu marido não te quer mais. Você deve olhar no espelho e deve falar, nossa, eu tô acabada. E olha pra mim, ele quer isso aqui. É meu corpo que ele quer, milagre. Vem, tá sua vida. Velha. Para de me chamar de velha, sua vagabunda. Para de me chamar de velha. Para com isso, milagre. Milagre, seu canalha. Sua marguita, sai da vida do meu marido. Sua vagabunda. Quer? Já não sei o que você já tirou da gente, hein? Acordou você dizer? Fica aqui, que aqui é seu lugar. É aqui que você dá expediente, né? Sua vagabunda. Na cama. Vada, sua desgraçada. Você quer acabar com uma família? É isso que você quer? Acabar com uma família? Só sei que a cervevinha de merda. Separa do meu marido, senão eu vou te matar. Você tá me ouvindo? Cheirinho vagabundo esse. Vou ficar impregnada desse cheiro seu. O mesmo cheiro que o César chegava em casa de madrugada. Melhor voltarmos pra casa. É, Pilar, você tá muito exaltada. Vamos voltar pra casa lá ou nós conversamos melhor? Vamos? Você não vai voltar pra casa, César. Você vai voltar pra casa apenas pra pegar suas malas e cair fora. Nosso casamento acabou. E você, sua piranhinha? Conseguiu o que queria, não conseguiu? Descubra mais tarde se valeu a pena ficar com esse cafajeste. Acalma, agora você precisa se acalmar. Os moradores estão todos reclamando do escândalo. Tem gente querendo até chamar a polícia. Que chamem a polícia. Eu adoraria ver a polícia aqui. A polícia, a imprensa. Todos assistindo o grande doutor César Cury nos braços da amante. Eu queria que a máscara dele caísse publicamente. Máscara de médico honesto, homem bom, pai de família exemplar. Vamos pra casa, mami. Eu nunca te vi assim. Você sempre foi tão comedida. Nunca bateu em ninguém. Aquela vadia mereceu a sua, que eu dei. Não mereceu? Mereceu? Você deu uma boa sua, Mela. Mami, eu fiquei orgulhoso. Você acha que eu bati mesmo? Mas você bateu com tudo. Ai, que bom, meu filho. Eu tô aliviada. Tô aliviada. Safada. É bom que vocês saibam todos que eu peguei o César em flagrante com outra mulher. Mas... que mulher é essa? Quem é amante dele, Pilar? Você não desconfia de ninguém, criatura? Quem é que a vadia que ficava orbitando em torno do papai? Quem, Edith? Pensa um pouquinho. Quem? Aline, a secretária dele. Não. Não, não posso acreditar. Aline. Aline. Nunca engoli aquela criatura. Nunca. A desconfiava dela há séculos. Eu estou chocada. Ela é minha amiga. Quer dizer, se fazia de minha amiga. Vinha me visitar, trazia flores, cupcakes. Cupcakes. Doces que ela mesmo fazia. Pelo amor de Deus, docinho que ela comprava na padaria depois de dizer que tinha feito.